Salve, salve galerinha! Tamo de novo aí ó Vamos sair de Maringá agora Cidade maravilhosa Que bonito aqui ó Só vou filmar, não tem nada pra falar pra vocês Daí eu vou só Contar a história aí Muito trânsito O pessoal tá saindo tudo aí De férias Tá acabando a bateria da câmera aí Vai ser o último videozinho agora Depois de eu trocar a bateria Daí eu faço de volta pra vocês Galera de Maringá Um abraço pro pessoal do norte do Paraná Todos os meus amigos aí De todas as regiões do norte do Paraná Um abraço aí do Jairzão aí Qualquer hora nós estamos de volta por aí Vamos fuçar por tudo aí Agora nós andamos de um lado Outra hora nós andamos do outro Vamos passando por aí Fica com Deus aí galera Um abraço pra vocês Curte o vídeo E aguardem que a gente vai fazer bastante vídeo novo aí E passar bastante coisa legal pra vocês Hoje não tem nada Hoje não tem nada muito Voltando agora Tem que voltar a inspiração Pra voltar a inspiração Daí a gente vai Criando uns vídeos aí Pra fazer pra vocês Tá bom? Muito caminhão aqui Galera Muito caminhão Muito bitrem Muito Não sei como é que tá meu som aí Da voz Deve tá horrível, né? Estamos em Maringá No estado do Paraná Norte do Paraná Indo pra Curitiba Chique bacanizado Olha o tamanho da fila lá embaixo Ali tem um posto Da Polícia Rodoviária E ele afunila ali Aí fica essa filona aí E os guardas não tiram os cones Deve ter um motivo, né? Pra controlar o fluxo Alguma coisa assim Deve ter um porquê Mas eu acho que agora Nesses feriados aí Devia liberar as duas pistas ali, né? Faz muita fila, gente Nossa, olha o tamanho da fila E o povo se mata A rapaz quer passar por cima E vai pra lá O que mais faz tanto É essas mudanças de faixa O cara vai pro lado Vai pro outro É isso que faz o trânsito, né? Valeu, galera Dá um joinha no vídeo aí Um abraço Tudo de bom Bom dia pra vocês Boa tarde, boa noite Boa semana Estamos de volta aí na área aí Chique bacanizado Depois eu vou inventar Uns ângulos legais aí Pra fazer os vídeos com a câmera Pra poder mostrar um pouco Mais os caminhões E interagir melhor De outra forma aí Tá bom? Tô com três câmeras aqui E vamos fazer uns ângulos Bem bacanas aí pra vocês Dá um joinha no vídeo aí Curte aí e comenta aí Qual o ângulo que você quer Que eu faça aí melhor Menos que a GoPro na cabeça, né? Pô, aqui fica ridículo Tá louco Valeu, galera Dá um joinha no vídeo